Tem 17 processos 48.500.4799.2012.41, recurso administrativo interposto por Fornas Centrais Elétricas em face do AI nº 1, 2012 da SFG, que aplicou a penalidade de multa em face do descumprimento do cronograma de implantação da usina termoelétrica Santa Cruz. Diretor, relator doutor André Pepitone. Mediante o alto de infração nº 1, de 6 de setembro de 2012, a SFG aplicou a Fornas multa de R$ 1.173.000, aproximadamente. A penalidade foi aplicada em razão da constatação da não observância do prazo fixado pela Resolução Autorizativa 294 de 2002, prazo esse que foi prorrogado pela Resolução Autorizativa 232 de 2005, para a conclusão da obra de ampliação da Central Geradora Termoelétrica Santa Cruz. A infração foi tipificada no artigo 6º, inciso 12º da Resolução Normativa 63. Inconformada, Fornas Centrais Elétricas S.A. protocolou recurso administrativo contra o alto de infração, o qual em juízo e reconsideração foi mantido pela SFG. Em 10 de dezembro de 2012, fui sorteado relator do processo, e a Procuradoria da ANEL, ela se pronunciou sobre a matéria pelo parecer 81 de 4 de fevereiro, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 81 de 2013. Nesse parecer, a Procuradoria identificou que estava efetivamente constatada a não conformidade, bem como bem enquadrada no artigo 6º, inciso 12, da Resolução 63 de 2004. As alegações da recorrente de fatos apontados como externos, na verdade, no entender da Procuradoria, são inerentes à própria gestão da concessionária e são risco do negócio, que tem que ser avaliado na definição de prazo para a realização das obras. Portanto, a Procuradoria não acolheu nenhuma das justificativas em relação ao atraso e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso é tempestivo, senhores diretores. Passo ao mérito, parágrafo 9. A recorrente sustentou em sua petição recursal que o atraso se deu em razões de fatores alheios à sua vontade. E aí cita 4. Verifica-se, portanto, que a recorrente não negou a infração e que suas alegações não descaracterizam e não excluem sua responsabilidade pelas infrações apontadas. Percebe-se que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. Quanto aos argumentos da recorrente, sobressai os seguintes, excertos do parecer 81. Aqui eu cito o parecer 81 da Procuradoria, onde se aponta que os fatos colocados como externos são, na verdade, inerentes à gestão da própria concessionária, esses quatro itens que citei. Destaca-se, considerando a prorrogação de prazo conferida pela Resolução 232, a recorrente incorreu em mais de seis anos e dois meses de atraso, exatos 2.263 dias, ultrapassando em muitos limites o razoável. A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que o valor da multa corresponde a 0,65% do faturamento da UTE Santa Cruz, percentual aquém do máximo de 1% previsto na meia-três. Quanto a esse ponto, observa-se que, segundo destacado pelo parecer 179, de 2012, da Procuradoria, ao instituir a ANEL, a Lei 9.427 expressamente lhe atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, a função normativa, trazendo em seu artigo 3º, inciso 10º, o fundamento legal para a definição de infrações e o estabelecimento de sanções. Já o artigo 15º, da meia-três, estabelece as condicionantes a serem consideradas na fixação da multa, são condicionantes subjetivas à abrangência e à gravidade, competindo, então, ao órgão autuante delimitar, no caso concreto, o conteúdo semântico de tais expressões. E, nesse sentido, encontra-se condicionado apenas pelos deveres da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. E, para garantir a aplicação isonômica, a SFG elaborou o critério com a finalidade de propiciar o mesmo tratamento a todos os agentes setoriais, exemplo, as outras duas fiscalizações da agência, e, dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica da ANEL é isonômica, proporcional e razoável. Nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0047.99.2012.41, voto por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e, no mérito, negar-lhe provimento para manter, na íntegra, a multa imposta pelo auto de infração nº 1, de R$ 1.173.895,00, a serem recolhidos, conforme a legislação vigente, em razão de descumprimento do cronograma de plantação da usina termoelétrica Santa Cruz. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclama que a diretoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto por Furnas e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a multa aplicada nos termos do auto de infração 01, de 2012, da SFG, barra SFE, de um valor de R$ 1.173.000,00. Obrigado.